Essa água vai pular e vai voltar na estrada ali novamente É muita água, tem que fazer uma valeta mais firme lá em cima Não foi 20 minutos de chuva Aí ó, tá retornando na estrada agora Muito volume de água, ela desceu Eu não queria fazer uma bacia aqui Porque aqui é terreno particular Desceu um pouco d'água aqui, mas foi muito volume Eu fiz uma parede ali que ela estava descendo naquele sentido Estava vindo Descendo por aqui Daí eu fiz uma parede aqui, uma lombada na estrada aqui Isso aqui é essa lombadinha, ela estourou tudo A água vindo lá, espalhar, espalhar no semente Descer um pouco pra lá e um pouco pra cá Fazer uma valetinha aqui pra ela, começar a sair pra baixo Tem muita água Vou tentar subir aqui pra fazer o serviço A água, espalhar e mentir Vamos lá. 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 Vamos lá.